Olá meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e vamos falar sobre fluxo de ordem, sobre tape reading, sobre water flow. Então, o fluxo de ordem, o tape reading é um tema muito discutido no mundo do trading, já que muitas pessoas quando se deparam com uma tela de tape reading, se deparam com a avaliação do cenário condicional, com a avaliação do preço de maneira numérica, acaba tendo uma certa dificuldade na interpretação desses números. E eu concordo com você, você fazer fluxo de ordem, você fazer tape reading, que é a leitura da fita, a leitura do fluxo, da vontade, da disposição do mercado de maneira numérica, ela não é tão intuitiva, não é tão fácil quanto você olhar um gráfico que representa o movimento do preço e saber para que lado está o mercado, quais são os pontos de suporte, resistência, enfim. A avaliação do fluxo de ordem, realmente ela é amada para quem sabe fazer e é temida e odiada para quem não conhece. Só que, realmente, hoje no mercado competitivo que nós vivemos, o mercado que é um mercado totalmente robotizado, qualquer trader, qualquer trader, mesmo para quem só é grafista, tem que ter uma percepção mínima, tem que ter uma percepção mínima do que é o fluxo de ordens, o que é a absorção, o que é uma exaustão, o que são níveis de suporte, resistência, zonas de acumulação, o que é uma agressão sucessiva, continuada e vários níveis de preço, o que é realmente aquilo que movimenta o preço. Quando nós olhamos um gráfico, nós estamos olhando o resultado já de toda a interação entre compradores e vendedores, entre oferta e demanda. Só que, quando nós olhamos um gráfico, a gente já vê o resultado. Agora, quando a gente olha o fluxo, a gente olha isso acontecendo de imediato, é como se fosse dar um raio-x. A gente entende a dinâmica do preço, a gente percebe porque o preço sobe, o preço cai, porque tem mais gente comprando do que vendendo. A gente sabe porque, naquele ponto, houve uma defesa, se essa defesa foi ativa ou passiva, se foi uma absorção. Por que aquele nível é um ponto de suporte e resistência? Ah, pelo pessoal da análise técnica clássica, é que, com base no histórico passado recente, defendeu nesse nível, eu espero que defenda de volta. Mas, mas, meu amigo, para quem olha o fluxo, consegue entender exatamente por que defende em um momento que a defesa está acontecendo. Então, se você quer se tornar um profissional de mercado, mesmo que você seja grafista, você tem que ter uma noção mínima, mínima, do que é o fluxo de ordens, o tape reading, para ajudar você, sobremaneira, a poder aumentar sua probabilidade no mundo do trade, principalmente no mundo de day trade, tudo bem? O fluxo de ordens, o tape reading, ele é mais utilizado para operações intraday, day trade, tá? Para você fazer swing, position, operações de um dia para o outro, não é tão utilizado assim, não é tão usual. Realmente, a análise gráfica, junto com a análise, desculpa, com a análise fundamentalista do mercado, voltada para o mercado de ações, ela se mostra mais interessante para trabalhar com ações e fazer swing trade. Agora, já dentro da análise de fluxo de ordens, é um mercado mais voltado para operações day trade, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E o fluxo de ordens, geralmente, gente, dentro do Brasil, daqui da BMF Bovespa, acontece mais no dólar, tá? Ou, em qualquer mercado aí fora, acontece em mercados em que há mais liquidez, em que há mais liquidez. O que é liquidez, Oliver? De maneira bem rápida, liquidez é a quantidade de gente interessada em comprar e vender. É mais gente, quando um ativo tem muita liquidez, tem muita gente interessada em comprar e vender em vários níveis de preço. Você consegue comprar e vender facilmente, tem muita gente negociando aquele ativo, tem muita liquidez. Então, quando há um mercado que tem muita liquidez, que tem muita divergência de opinião, tem muita gente querendo comprar e vender em vários níveis de preço, você interpretar o fluxo, ele é mais fácil, tá? Porque você consegue perceber, dentro do fluxo, a entrada direcional de agressão, você consegue ver o start, final de movimento, você consegue ver uma exaustão, você consegue ver a formação de níveis de suporte e resistência com mais clareza. Agora, se você pega um mercado com pouca liquidez, que tem pouco lote na tela, por exemplo, o índice aqui no Brasil, fica mais difícil você fazer a interpretação de fluxo de ordens. Nem todos os conceitos que eu vou passar para vocês aqui agora, por exemplo, são aplicados no índice, porque o índice é um mercado mais direcional, um mercado que não tem tanta liquidez, tem pouco lote na tela, tudo bem? São características do mercado. Então, se você quiser usar o fluxo de ordens, primeiro você tem que usar dentro do mercado que tenha bastante liquidez, que tenha bastante divergência de opinião. Ele se demonstra mais assertivo dentro de uma análise, de um cenário condicional mais favorável com o mercado de grande liquidez, tudo bem? O objetivo dessa aula aqui é mostrar as principais, as principais, não todas, as principais ferramentas de análise que nós utilizamos para fazer o fluxo de ordens, para dar um roteiro para você que, de repente, quer começar a estudar tape reading, para saber o que é cada ferramenta e como que nós utilizamos cada ferramenta. Quando eu olho, por exemplo, um book de ofertas, o que é um book? Para que serve? O que é a importância dele? Para onde eu devo olhar quando eu olho para um book de ofertas? E é exatamente isso que eu vou fazer com vocês, de uma maneira resumida, uma sinopse. Essa aula é para quem está tendo seus primeiros contatos com o tape reading, com o fluxo de ordens, está dando seus primeiros passos, para que vocês entendam realmente a interação entre essas ferramentas e como se dá a leitura dessas ferramentas para a interpretação do fluxo de ordens, tudo bem? Tudo bem, Oliver. Detalhe, eu já tenho aqui no meu canal vídeos explicativos de maneira detalhada sobre cada ferramenta dessas, sobre book de ofertas, times and trades, volume at price, volume at market, saldo de corretoras, diretos, todas essas aulas já estão aqui no meu canal. Principalmente para você que está começando agora, você vai assistir essa aula. E daí, se você tiver realmente interesse, você vai procurar aqui no canal. Os temas estão esparçados por aqui, já é bastante aula, já estou quase com mais de 200 vídeos aqui no canal em 3 meses de existência. 3 meses de existência, 200 vídeos, meu amigo, minha amiga trader. Isso mostra a nossa vontade, a nossa paixão, nosso comprometimento com você e poder te assinar de forma... te ajudar e te assistir e te ensinar de forma gratuita. E se você gosta do meu trabalho, eu peço seu voto de confiança. Se realmente você quer ser um profissional do mercado, o meu curso, mais uma vez, eu sempre falo em todas as aulas, eu tenho que falar, é claro, está na descrição do link. Se você realmente quiser aprender, você gosta da minha didática, da minha sistematização de abordagem, se você entende o que eu estou falando, o meu curso vale muito, muito a pena. É um investimento irrisório, 500 reais, não é nada, perto dos custos que tem por aí, 3, 4, 5 mil reais. É um custo de 500 reais que vai te ajudar, sobremaneira, a você fazer a avaliação da análise técnica clássica, price action e tape reading. E eu já estou avisando, para quem é a galera que gosta só de tape reading, porque as pessoas estão percebendo que, de repente, só a análise técnica clássica não está bastando no mercado atual. Eu já estou me organizando para fazer um curso específico de tape reading para o ativo dólar. Um curso específico de tape reading para o ativo dólar. Eu não comecei a gravar ainda, para gravar um curso desse demora 2 a 3 meses, no mínimo, no mínimo, né, de trabalho, de estudo, de sistematização, para passar uma coisa de qualidade para vocês. Porque quem já está fazendo o meu curso, vi a qualidade do meu curso, são 132 aulas, quase 85 horas de conteúdo, onde eu faço uma abordagem detalhada de vários aspectos, e inclusive de tape reading. E inclusive de tape reading, só que no meu curso, normal, eu ensino tape reading para quem está começando de uma maneira mais prática, mais objetiva, mais funcional, né, eu vou direto ao ponto. Esse curso que eu estou organizando agora, vai ser um curso que eu vou fazer para e passo. Eu vou avaliar o book de ofertas, vou mostrar a coluna compradora, a coluna vendeira, vou avaliar ferramenta por ferramenta. Eu já faço isso no meu curso atual, que está à disposição do link aqui. Só que vai ser mais focado para o dólar, e vai ser mais focado para o tape reading raiz. Tá, para quem quiser aprender o tape reading raiz. A lá, curso Rodney Dias, a lá, curso Kaique Costa, André Tunes da Scalper, tá ok? São cursos de tape reading que eu fiz, que são cursos bons, inclusive, não tiro mérito dos companheiros, só que pela nossa experiência e tempo de mercado, e pela compilação de todos os conhecimentos que eu tenho, eu garanto para você que eu vou fazer uma coisa que eu vou te surpreender. Se você já fez algum curso de tape reading e não aprendeu, você vai aprender comigo nesse curso que eu irei lançar ainda, tudo bem? Tudo bem, Oliver, tudo bem. Voltemos aqui, então, para o nosso foco dessa aula, que é justamente ver quais são as principais ferramentas utilizadas no tape reading, de maneira bem holística, tá pessoal? De maneira bem geral, tá ok? Primeira ferramenta que eu vou comentar com vocês, principalmente para você que está começando agora, que tem dificuldade de entender o book de ofertas, tem dificuldade de entender o tape reading, desculpem, tá? Nós temos seis ferramentas que são as mais utilizadas. Tem outras, tem outras, mas no modo geral são essas aqui. O book de ofertas, o times in trades, o volume at price de 5, 30 minutos e diário, o volume at market, o saldo das corretoras de 5 minutos e diário, e também os diretos, e também os diretos. Tudo bem? Então vamos ver as principais características do book de ofertas. Vamos abrir aqui nosso organograma sobre o book de ofertas, tá? O book de ofertas, ele é um book de intenções, ele é um livro de intenções. Imagine você, numa feira de carros, você olha lá, tem uma tabela de carros e preços, que fala, tem tantas pessoas querendo vender, comprar carro a X reais, outras tantas pessoas querendo comprar carro a Y reais, ou pessoas querendo vender também carro a um determinado valor de preço. Então é uma tabela, tá? De intenções, de compra e de venda. Mostra pra mim quantas pessoas querem comprar a determinado preço e quantas pessoas querem vender a determinado preço. Só que veja bem, é uma intenção de negócio, é um negócio que não aconteceu. Enquanto eu falo, deixa eu trazer o book aqui pra você, pra ir te falando sobre o book melhor. É um negócio que não aconteceu, é uma mera expectativa, é uma mera intenção de negócio. Deixa eu até pausar aqui agora, pra ir pegando alguns elementos com você, que vai poder te ensinar aqui. Replay de mercado, deixa eu trazer pra cá. Tá aqui, pronto. Então o book de ofertas, é esse que você tá vendo aqui, é uma mera tabela de preços, onde eu tenho os preços aqui na região central, R$ 4.132,50. O preço do dólar, por exemplo, tá? Onde eu tenho os preços e as intenções de compra e de venda. Me mostra quem quer comprar, em qual nível de preço e a quantidade que essas pessoas querem comprar. Quem quer comprar, ou seja, o player, a quantidade que ele quer comprar e qual nível de preço, tudo bem? Então o book, ele é uma expectativa, é um livro de intenções. São negócios que não aconteceram, tudo bem? Aí nós chamamos essa primeira linha aqui de cima de pedra. Pedra é onde o preço está no preço corrente. O preço atual do dólar está entre R$ 132,50 e R$ 133,00. As pessoas estão negociando na pedra. Então você configura o book, o preço ele vai, o que acontece? Ele vai subindo, ele vai subindo, até que ele chegue a vez do negócio. É como se fosse uma fila de preços. O Santander quer vender sem contrato no R$ 133,00. Mas na frente dele temos a Tullet, temos a Icap, temos a Genial e tem o H Comodore que está na vez de vender. Então é uma fila de pessoas que querem vender e comprar, tudo bem? Eu não vou entrar em detalhes e detalhes porque eu tenho vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Então essa é a estruturação do book de ofertas. E daí, quais outros elementos? Então é um book de intenções. É isso que eu quero que você entenda. É um book de intenções onde os players mostram nos níveis de preço o que eles querem fazer. Se eles querem comprar, se eles querem vender e a quantidade de compra e de venda que há nesses níveis de preço. Tudo bem, meu amigo Megatrader? Tudo bem, Oliver. Eu entendi. Quando nós olhamos para o book de ofertas, o que nós procuramos? O que nós procuramos? Primeiro nós procuramos o desbalanceamento. O que é esse desbalanceamento? A gente olha aqui para cima. A gente olha aqui para cima, nesta região que eu vou marcar para você aqui agora. Nesta região aqui. Nessas regiões aqui, perto da pedra, está o desbalanceamento entre intenções de compra, entre intenções de venda. Eu vejo nesta região aqui em cima, se tem mais gente neste momento querendo comprar do que vender. Isso mostra desbalanceamento. Por quê? Por quê? Qual que é a interpretação? Se tiver muito mais gente querendo vender do que gente querendo comprar, lei da oferta e demanda. Se tem mais gente querendo vender com gente querendo comprar, o que acontece com o mercado? O preço cai. O preço cai. Então eu olho o desbalanceamento perto da pedra, de intenções. Se isso aqui é intenção, isso aqui não se convalidou em realidade ainda. Mas mostra uma vontade, uma possível realização de negócio. E se tem mais gente querendo vender do que comprar, subentende-se que o preço vai cair. Tudo bem? É a primeira coisa que nós olhamos para o book de oferta. São o desbalanceamento entre intenções de venda do lado direito e intenções de compra do lado esquerdo. A segunda coisa que nós olhamos para o book é a profundidade. Olha aqui, a profundidade. Eu olho aqui, porque aqui são os negócios que estão prestes a ocorrer. São os negócios que estão em primeiro lugar na fila, segundo lugar na fila. E daí eu olho na profundidade. Quando eu olho na profundidade, eu percebo dentro dessa fita de preços em que níveis de preço há mais intenções de compra ou de venda. Por exemplo, olhando em profundidade aqui, qual é a região de preço onde tem mais gente querendo vender agora? Bom, olha, vou analisar com você aqui. Olhando dessa maneira, desse prisma, se eu for olhar a profundidade do book, pelo que você está me dizendo, Fica muito claro que se o preço chegar na região do 135, mais ou menos, tem muito mais gente querendo vender do que comprar. Então, se o preço chegar nessa região e se essas ordens se mantiverem, eu estou vendo um desbalanceamento aqui. Porque agora eu estou comparando o quê? Eu estou comparando duas regiões. Eu estou comparando essa região aqui do 135. Aqui, você está vendo? Esta região aqui, eu estou vendo que tem muito mais gente aqui querendo vender nesse nível de preço, Nesses níveis de preço, que é o 135, do que a gente querendo comprar. Então, se o preço, se essas ordens chegam aqui em cima na pedra, aqui em cima, Aqui em cima na pedra, você está entendendo? E aí, esse desbalanceamento se mantém, Eu sei que, eu sei que, possivelmente, o preço vai cair um pouco, Porque, neste momento, nesta região, tem mais gente querendo vender do que comprar. E a lei da oferta e demanda, pura e simples, Se tem mais gente querendo vender do que comprar, o preço cai. Ficou clara essa interpretação? Entendeu o que é profundidade? Então, através da profundidade, eu consigo ver níveis de preço, Onde há mais intenção de compra e de venda. E eu tenho como fazer várias estratégias com relação a isso. Várias estratégias com relação a isso. Por exemplo, digamos que o preço esteja aqui. Não está, mas digamos que o dólar esteja aqui. Deixa eu fazer um desenho para você aqui. Dentro do zigue-zague do preço, o preço está subindo, Um zigue-zague ascendente, e ele está aqui agora. E eu estou vendo no book, Que aqui na região do 135, Aqui na região do 135, Que é o que estou vendo aqui agora, 135, Tem muita gente querendo fazer o que? Tem muita gente querendo vender. Tem muita gente querendo vender. Mas o preço agora, ele está subindo. O preço ele está subindo. Tudo bem? No zigue-zague ascendente. Aí o que essa informação me fala? Me fala que quando o preço chegar nesta região, Do jeito que está aqui agora, Digamos que ele chegou no 135, Agora essas horas vieram para próximo da pedra, Próximo a serem consumidas. Aí o preço começa a chegar aqui, Ele chega aqui, nesta região. Ele chegou na região do 135. Com base nessa interpretação, A partir de agora, eu entendo que essa região, É possivelmente uma região de, O que meu amigo, Amiga 3D? É você que é da análise técnica clássica. É uma região de resistência. É uma região de resistência. Por que é uma região de resistência? Porque tem muito mais gente querendo comprar, Vender do que comprar. Contra esse movimento prévio de alta. Neste ponto específico. Caracterizando essa região, Como uma região de resistência. Onde, se os compradores quiserem passar aqui, Eles vão ter que forçar. Porque tem mais intenções de venda, Do que de compra. Tem uma barreira de liquidez, De intenções de venda aqui. Eu consigo ver o desbalanceamento, Agora do book. Olha só. Eu consigo ver o desbalanceamento, Do book, Neste nível de preço. Tudo bem? Então aqui, Fica caracterizado uma resistência. E a mesma interpretação, Acontece para suporte. Então vamos lá, Mais uma vez. Eu leio o desbalanceamento, Por exemplo, Agora eu estou tendo um desbalanceamento. Você está vendo? Muito mais gente querendo vender, Do que comprar. Se o preço está subindo, Neste exemplo hipotético, Nesta região do 135, Eu sei que aqui, Existe a possibilidade do preço chegar, E acontecer o que com o preço? De ele fazer um pull back, De ele fazer um retorno aqui, Uma correção, Por causa deste movimento, Deste balanceamento, Que tem aqui no 135. Tudo bem? Tudo bem, Oliver. Ficou claro. Outra aí, A profundidade. Vamos voltar aqui. Agora eu estou aqui no 133. Eu estou no 133. Tudo bem? 133. Digamos que aqui, Seja a região do 133. O preço está no 133 agora, Neste exemplo que eu estou mostrando para você. 133. Eu sei que, Se o preço chegar aqui no 135, Ele não chegou. Ele está subindo. Mas se ele chegar aqui, Do jeito que eu falei, Existe a possibilidade de venda. Então, Existem várias e várias estratégias, Para você identificar isso. Agora, Você que é da análise técnica clássica, Você entende. Por exemplo, Se você estava, Numa tendência de alta aqui, E você viu agora, Esse nível de resistência, Aqui. E você viu, Que o preço defendeu aqui, Pela primeira vez, Nesta região, Onde ele tocou a primeira vez, Onde ele testou, Esse nível de resistência aqui. E daí, Ele caiu no 133, E ele tende a voltar para o 135, E você vê, Nesta região do book, Que realmente, No 135, Tem mais gente querendo vender, Defendendo essa região, Querendo empurrar o preço para baixo, Te dá mais credibilidade, Para você acreditar, Que realmente, Se o preço chegar nessa região de volta, Ele irá respeitar, Esse nível de resistência, Como ele respeitou no passado. Porque mostra, Que nessa região, Realmente, Tem gente querendo vender. Você entende, O poder analítico, Que isso te dá, A segurança, Dentro de um critério, De probabilidade, De interpretação, Que isso te dá, Você não trabalha mais, Com gráfico a cega, Só por formação gráfica, Porque ele respeitou, Aqui no passado, Ele vai respeitar, Agora você entende, Porque ele está respeitando, E é essa interpretação, Que o book te dá, Tudo bem? É esse poder analítico, Que o book te dá, E ele é apenas uma ferramenta, Do time, Do, 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 De fluxo de ordens, Tudo bem? Tudo bem, Olha, Ficou claro, Que é o desbalanceamento, E também, A profundidade, Tudo bem, Ficou caro, Que é a profundidade, Outro conceito importante, São as escoras, As escoras justamente, São esses valores altos, Tá, O Santa Dé, Provedo uma escora de 100, O Santa Dé, Provedo mais uma escora de 100, Escoras de 50, Ora, Eu sei que geralmente, Eu sei que geralmente, Você olha para os níveis de preço, Você vê que no modo geral, Tem ordens de 5 de 10, E 5 de 10, Que é o robozinho HFT, Querendo comprar e vender, Aí quando você vê uma grande ordem dessa, De 100, De 200 contratos, Nós chamamos isso de escora, Por que que é escora? Porque tende, Se o preço chega nessa região, Ele tem que consumir essa escora, É como se fosse um paredão de liquidez, O preço para romper isso aqui, Ele vai ter que forçar, Vai ter que forçar essa escora, Por exemplo, Se eu estou numa tendência de, Alta, Como eu mostrei para você aqui agora, Eu estou numa tendência de alta, E eu vejo que aqui no 133, 133, Eu tenho um paredão de liquidez, Eu tenho uma escora, Que está sendo promovida nesse exemplo, Pelo Santander, Para o preço chegar aqui, E ele romper, Se ele quiser continuar a subir, Ele vai ter que romper, Esse paredão de escora, Ele vai ter que, A ponta compradora, Vai ter que forçar, E consumir essas horas do Santander, Senão o preço não sobe, E esse é o conceito de escora, São paredões de liquidez, Que podem dificultar, A passagem do preço, Tanto para cima, Quanto para baixo, Tudo bem? E daí, O que que acontece? Várias e várias vezes, Por exemplo, Você compra aqui, O preço está subindo, Ele comprou, Você comprou esse rompimento, E aí o preço está subindo, E daí, Outra característica, Aí você não vê escora aqui em cima, Você vê o céu limpo, Pouca ordem, Book vazio aqui, Pouca intenção de gente, Que não vender, O tempo está livre para alta, Está mais fácil subir, Do que descer, Aí você vê aqui embaixo, Conforme o preço vai subindo, Os players vão colocando, Escoras aqui embaixo, Eles vão calçando o preço, Com grandes ordens, Por exemplo, Você vê aqui em cima, Que tem 10, Tem 15, Tem 20, Só um exemplo, De ordens de venda, Aqui, A escora é fraca, Está fácil subir, Mas aí o preço vai subindo, E o player vai calçando o preço, Com ordens de, Com escoras de 100, De 200, E o que que acontece? Além de estar fácil subir, Ele vai fornecendo liquidez, Ele vai escorando o preço, Para cima, Porque se os vendedores, Agredirem aqui, Quiserem vender, Eles vão ter que consumir, Essas grandes escoras, E vão ter mais dificuldade, De fazer o preço cair, Você entendeu esse conceito de escora? Aí olha, Eu não entendi, Não tem problema, Dá uma olhadinha aqui, No meu canal, Que eu falo mais detalhadamente, Essas questões de, Escoras, Essas questões de escoras, Com base no book, De ofertas, Isso é muito importante, Escoras são paredões de liquidez, Que mostra intenção, Vontade, Disposição do player, Nesse caso do Santander, De realmente, Quando os preços chegarem, Aqui em cima, De que ele quer vender, Na região do 133, E do 134, E se isso se convalidar, Você tem a possibilidade, De vender junto com ele, Porque se o preço, Chega nessa região, Ele tende a dar uma correção, É por isso que o preço, Corrige gente, É por isso que o preço, Corrige, Ele acha paredões de escoras, Aqui ó, Ele pode achar, Um dos motivos, Não sempre, Estou sendo bem simplista, Ele acha paredões de escoras, Aí ele não consegue passar, Ele corrige, Ele acha outro paredão de escora, E daí, A ponta compradora, Continua a agressão, E assim sucessivamente, Esse é um dos motivos, Pelo qual o preço corrige, Tudo bem? Ficou claro, Como é que a gente usa o book? Tudo bem, Então, Essas são as principais, Estratégias do book, Para validar níveis de suporte, E resistência, Que eu falei para você, Para procurarmos pessoas, Querendo vender e comprar comigo, Ora, Mais uma vez, Conceito de liquidez, E conceito aqui, De desbalanceamento, Tá? Agora, Diante desse conceito aqui, Digamos que o preço, Esteja no 135 agora, Mais uma vez, Numa situação dessa, Onde há um desbalanceamento, Onde tem muito mais intenções, De venda do que de compra, Está mais fácil vender, Ou mais fácil comprar? Hum, Olha, Realmente, Tem muito mais gente, Querendo vender, Do que comprar agora, No 135, Então, É mais fácil vender, Porque eu tenho parceiro na venda, Eu tenho mais gente, Comigo vendendo, Querendo vender, Eu tenho parceiro, Eu sozinho, Não desloca preço, Mas se o Santander, Vender 50, Tullet vender 100, H Comodoro, Itaú, Toda essa galera, Vender nessas quantidades, E como há pouca gente, Querendo comprar, Esse preço tende a cair, E aí, Eu vendo junto com eles, Você está entendendo? E é assim, Que eu consigo aproveitar, A informação do ordem flow, Do fluxo de ordens, É assim que eu faço a avaliação, Do desbalanceamento, Do book de ofertas, E daí, Eu consigo ver também, Zonas de interesse, De grande liquidez, São zonas de grande liquidez, Por exemplo, Aqui no 135, É uma zona de liquidez, Aqui no 125, Eu tenho uma zona de liquidez, Vamos ver para baixo aqui, Mais para baixo, Olha aqui na zona do 140, Tem uma zona de liquidez, O que é liquidez, Mais uma vez, São zonas de interesse, São zonas, Onde tem grande quantidade, De lotes, Ou na compra e de venda, Que demonstra, A intenção dos players, Tudo bem, Esse é o nosso amigo, Book de ofertas, Uma das principais, Ferramentas, Na utilização, Do tape reading, Problemas, Do book de ofertas, Alguns problemas, Gente, Como isso aqui é uma intenção, Digamos o seguinte, Você está, Você está fazendo uma dieta, Aí você pega e fala, Puta merda, Eu não aguento, Eu quero comprar um saco de bala, Aí você chega na frente, Na boca do caixa, Você pega o saco de bala, Bate o peso da consciência, E você vai lá e devolve, Aí o que acontece, Usando esse exemplo bobo, Para você gravar na sua cabeça, Como o book de ofertas, Ele é um livro de intenções, Eu posso cancelar essa intenção, A todo momento, A minha intenção está aqui embaixo, O preço está aqui no 133, E eu quero vender o 135, Conforme essa minha ordem, Vai subindo, Vai se aproximando, Vai chegando perto da pedra, Porque essa aqui é uma fila, Aí vai chegando a minha vez de vender, Vai chegando a minha vez de vender, Por motivo seja qual for, Eu chego aqui em cima, Eu desisto da venda, Eu tiro a minha ordem, E simplesmente eu não vendo, Aí qual que é o problema disso, Porque quem, Quem está interpretando o book de ofertas, Leva em consideração, Esses critérios que eu falei para você, E de repente, Esses critérios são falsos, Chega aqui em cima, Eles tiram, É uma ordem fake, É um blefe, A gente chama de ordem fake, A gente chama de blefe, Porque houve, Ou porque houve o arrependimento, Ele não quer vender mais, Ou porque ele estava usando, Essa arte manha, Para manipular o mercado, Para manipular as zonas de liquidez, Justamente para que eu, Pessoa física, Você pessoa física, Ou os outros grandes players, Percebam essa informação, Como verdadeira, Mas quando essa ordem, Começa a chegar aqui próximo, Ele tira, E na verdade era uma ordem fake, Ah, Oliver, Por que ele faz isso? Por que ele faz essa manipulação? Por que ele fica colocando, E tirando ordem o tempo todo? Para, É um grande, Porque o book também, Ele é um grande tabuleiro de estratégia, Ele é um grande tabuleiro de estratégia, Tudo bem? E aí os grandes players, Usam isso aqui, Para enganar, Para camuflar, Eu vou ser pessoa física, E outros grandes players, Da real intenção, Por que? Olha, Porque se o mercado financeiro, É um grande balcão de negócio, E se, Eu preciso de informação privilegiada, E quem tem a maior informação privilegiada, Tem uma vantagem na negociação, Por que que eu vou declarar, Tudo aquilo que eu quero fazer no book? Você entende? Um grande player, Ele vai mostrar realmente, O que ele quer fazer, 100% do book, Ele vai falar para o outro, Eu quero vender aqui, Eu quero comprar aqui, Será que isso aqui é verdade? Na verdade, Isso aqui é como se fosse um grande, Tambuleiro de xadrez, O book, Ele é falacioso nesse aspecto, Porque nem todas as informações, Que você está vendo aqui nele agora, São verdadeiras, Eles usam isso aqui, Para manipular o mercado, Por que Oliver? Vamos falar mais uma vez sobre isso, Você imagina o seguinte, Eu sou uma, Eu faço parte de uma grande multinacional, E eu tenho dívida em dólar, Eu tenho dívida em dólar, Eu preciso pagar os meus acionistas hoje, Imagine isso, Por exemplo, Então, Eu preciso, Eu preciso, Comprar dólar, Para eu comprar dólar, Alguém tem que vender para mim, Certo? Para que eu compre dólar, Para que eu compre dólar, Alguém tem que vender para mim, Alguém tem que vender para mim, Só que eu não quero comprar 100, 200, Eu quero comprar, Por exemplo, 2 mil lotes de dólar, 2 mil lotes aqui, 2 mil lotes de dólar aqui no mercado, Porque eu preciso, Eu tenho urgência, Eu tenho necessidade, Por algum motivo, Eu preciso comprar, Tá? E não importa o preço que esteja, Eu quero comprar, Agora, Do outro lado, Do outro lado, Por exemplo, Vamos usar esse exemplo aqui, Eu tenho Santander, Eu tenho Santander, Que ele quer vender, Se eu compro, Mas aí o que acontece, O preço está em 135, Se você pegar e somar esses valores aqui, Todos esses valores que estão aqui, Não dá 2 mil contratos, Então, Digamos que eu seja da BTG, BTG, BTG precisa comprar, Um grande player, Tá? Uma multinacional, Quer comprar 2 mil contratos, Através da corretora chamada BTG, E ele precisa comprar isso agora, Ele precisa pagar os acionistas dele, Não importa o preço que está o dólar, O dólar está na cotação de hoje, Ele precisa comprar, Aí ele começa a comprar, O que que acontece, Tá? O que que acontece, O que que acontece com o preço, O preço ele vai buscar onde tem liquidez, O preço busca, O preço caça liquidez, O preço caça quem quer vender, Se eu quero comprar, Eu vou caçar quem quer vender para mim, E aonde tem mais gente querendo vender agora, Tem mais gente querendo vender na região do 135, Então, Se o preço está aqui em cima trabalhando, E eu vejo que aqui embaixo, Nessa região do 135, Tem muita gente querendo vender para mim, Tá? E eu preciso, Eu tenho urgência e necessidade, O que que eu faço? Eu começo a buscar esse preço, Eu começo a buscar esse preço, Até porque eu quero comprar mais barato, Eu quero comprar mais barato, Eu preciso comprar 2 mil lotes, Para que que eu vou comprar 2 mil, Pagando 133, É... Pagando 133, Sendo que eu posso pagar mais barato, Tá? Nesse exemplo, Eu estou dando um exemplo hipotético para você aqui, Tá gente? Tudo bem? Um exemplo hipotético, Para que que eu quero fazer isso? Eu estou pagando aqui, 140, Eu quero pagar mais barato, Eu quero comprar, De quem quer me vender, Mais barato, 135, Eu preciso comprar 2 mil lotes, Aí o preço ele busca liquidez, Essas zonas de liquidez foram, É como se fossem grandes magnetos do preço, Tá? Onde ele vem buscar, Estou dando um exemplo hipotético, Bem chifrinho aqui, Para que você entenda, Tudo bem? Aí daí ele vem buscar, Só que aí o preço chega aqui, Aí você acha que a Santander quer vender, Né? Aí o preço chega aqui, Aí o que que acontece, Que a Santander, Aí o preço chega aqui, Chega aqui, Chega na hora de vender, A Santander tira, A Santander tira as ordens daqui, Aí tira essa zona de liquidez, Aí o cara que estava vendendo aqui, Que vem buscar as ordens de Santander, Não encontra as ordens de Santander, A Santander fez isso de propósito, Ela queria que o preço caísse, Ela queria que o preço caísse, Por N motivos, Porque agora para ela, Quando o preço caiu, O preço ficou mais barato, E se o preço ficou mais barato, Ela executa a estratégia dela, E no final das contas, Aí de repente ela começa a comprar, Porque ela não quer vender, Ela queria comprar no 135, Ela não queria vender, Mas ela manipulou o mercado, Ela forneceu liquidez, Com uma grande zona de liquidez, Para que o preço de repente, Chegasse aqui, Para consumir essas ordens, Em virtude dessa necessidade, E urgência, E daí chega aqui, Ela tira as ordens, Porque ela não quer vender, Ela queria baixar o preço, Para que ela a partir de agora, Comece a comprar mais barato, Você entende? Você entendeu essa manipulação? Ficou muito claro isso, Não ficou? Então é isso que os players fazem, Por isso que essas ordens, São ordens fake, Eles tentam camuflar as suas reais intenções, E trazer o preço para níveis, Para patamares, Aonde eles tem intenção, Para executar a sua estratégia, Executar a sua estratégia, E tem ordens que nem aparecem aqui, Tem ordens que nem passam pelo book, Algumas ordens nem passam pelo book, E tem ordens que são ordens iceberg, Tudo dentro dessa ferramenta, Que você não vê de maneira visual, Muito clara, Nossa, olha, Mas que complicado, Então quer dizer que o book, Ele é ótimo no aspecto, Que ele me ajuda, Níveis de suporte, Resistência, Procurar parceiros para comprar, Vender, Zonas de liquidez, Mas ao mesmo tempo, Toda essa informação pode ser falsa, Sim, Meu amigo, Minha amiga trader, Toda essa informação pode ser falsa, E essa é grande dificuldade, Para quem está começando, Entender o book, Porque ele é usado, Como um grande tabuleiro de xadrez, Para a execução de estratégia, Dos players, Que estão negociando aqui, Nem tudo que está aqui é verdade, E além de ter ordens fake, Tem ordens iceberg, Por exemplo, O Itaú quer comprar, O Itaú está aqui agora, Vamos ver aqui o Itaú, O que é uma ordem iceberg, Para a gente terminar de falar sobre o book, O que é uma ordem iceberg, Tá, Aí você imagina o seguinte, Você imagina o seguinte, Aí o Itaú está com, Está com uma intenção declarada, De comprar, 20 contratos aqui, Aí depois você vai no times in trades, Que é a próxima ferramenta, Que eu, Que, Que eu vou explicar para você, Você vê lá, Saindo, 20 ordens de, Compra da Itaú, A Itaú comprou 20, Só que você olha para cá, Para o book, A Itaú continua na pedra, Querendo comprar mais 20, Aí de repente você vê, Mais 20, O Itaú vendendo, O Itaú comprando mais 20, E daí você vê, O Itaú comprando mais 20, Aí você vai olhar, Mas calma aí cara, A Itaú só está mostrando 20, Para mim aqui, O Itaú só quer comprar 20, Mas aqui ele já comprou 60, Mas ele continua na pedra, Aqui na boca, Querendo comprar, Ele já deveria ter saído daqui, Isso aqui, É uma ordem iceberg, Por que iceberg, Porque você só vê, A cabecinha, Tá bom gente, Desculpa a brincadeira, Você só vê, A ponta do iceberg, Na verdade, O Itaú, Meu amigo, Minha amiga trader, Ele não quer comprar 20, Ele quer comprar mil, Ele quer comprar mil contratos, Só que ele esconde essa ordem, Por que você entende, Que se eu souber, Para e pensa, Se eu souber, Que o Itaú quer comprar mil, O que que eu faço, Eu entro comprando na frente dele, Por que se o Itaú quer comprar mil, Eu sei que ele tende a deslocar o preço para cima, Por que ele quer comprar muito, E se eu sei dessa informação, Eu entro querendo comprar na frente dele, Por que aí ele me carrega, Ele vira um grande parceiro, Que ele me carrega, Ele joga o preço para cima, Você está entendendo, Você está entendendo, Então o que que acontece, E outra coisa, O Itaú quer comprar mil, Mas ele quer comprar mil, Aqui no 132,50, Ele não quer comprar mais caro, Tudo bem, Então essa é uma ordem iceberg, Em que você não vê, Realmente a quantidade total, Que o player quer vender ou comprar, Você só vê aquilo, Que ele mostra para você no book, Às vezes pode ser 5, Às vezes pode ser 10, Aí você vê 20, 20, 20, O cara já vendeu 400 lotes, Em ordem de 20, E está lá o Itaú, Querendo comprar ainda, Aliás, Já comprou 400 lotes de ordem de vida, E tal, Então eu quero comprar, E continua comprando, Tudo bem, Você está entendendo, Tudo bem, Eu estou entendendo, Então isso aqui é uma ordem iceberg, Que você também não vê, De maneira visual, Você consegue identificar, Com o tempo e experiência, Isso aqui, Mas visualmente falando, Não tem como identificar isso, Ainda, Existem ferramentas aí fora, Que não tem no Brasil, Não tem no Profit Art, Que identifica isso para você, De maneira mais visual, Mas por enquanto, Aqui no Brasil não tem, Tudo bem gente, Entenderam então, O book ele é ótimo, Mas estamos no contrapartilho, Ele é uma grande falácia, Em virtude, Dessa falta de credibilidade, Que ele passa nas suas informações, Dessa falta de credibilidade, Que ele passa nas suas informações, Então esse é o book de ofertas, E ele tem uma relação direta, Com o time de trades, Que eu vou falar na próxima aula, Porque se o book é intenção, É a vontade, É a expectativa, O time de trades, São os negócios realizados, Os negócios que são, Porque nem todos os negócios, Aqui são fake, Claro que não, Alguns são, Outros não são, Tá, A maioria não, A maioria dos negócios, Não é fake, Agora esses negócios grandes aqui, Gente, Fica esperto, Fica esperto, E daí o tempo de mercado, Vai te avaliar, Aí tem vários insights, Se você ver uma ordem, Muito tempo na pedra, É possível que essa ordem, Seja verdadeira, Tem várias, E várias, E várias coisas, Estratégias de interpretação, Do book, Mas as principais, São essas que eu falei para você, Validar suporte e resistência, Procurar parceiros, Para você comprar e vender junto, E ver zonas de interesse, De grande liquidez, E a gente percebe isso, Através do desbalanceamento, Da profundidade, Das escoras, E temos que tomar cuidado, Com o tabuleiro estratégias, Que são as ordens fake, E ordens iceberg, Que são informações, Que a gente não percebe, Muitas vezes, De manipulação de mercado, Tá, Que trazem a falta, De credibilidade no book, Então você ter, A premissa básica, De usar, Essa é uma das críticas, Que eu faço, Tá, Porque na, No tempo, Reading raiz, Que ensinam para você por aí, O pessoal fala, Que o book é a ferramenta, Mais importante, Ao meu ver, Não é, O book não é a ferramenta, Mais importante, Principalmente, Que você está começando, O fluxo de ordens, Já é uma coisa difícil, Aí você vai basear, O seu foco de atenção, Numa ferramenta, Que é falaciosa, Não gente, É difícil, Por isso que, Você, E acredite, Você que já estudou um pouco, Sabe, As pessoas ensinam por aí, Que primeiro, Você deve estudar o book, É claro, Que você deve estudar o book, Mas o book, Que não é a primeira ferramenta, A ser estudada, Porque ela é uma ferramenta, De falta de credibilidade, Na sua informação, Ela é falaciosa, A ferramenta mais importante, Que você deve estudar, Para quem está aprendendo, O fluxo de ordens, Inicialmente, É o próprio, Trials and Trades, Ferramenta essa, Que eu vou passar, Na próxima aula, Que eu faço, Uma abordagem diferente, No meu curso, Que eu tenho, Já está à disposição, Aqui na descrição, Do link para você, Você quer aprender, O fluxo de ordens, Meu curso está à disposição, Você vai aprender, De maneira sistematizada, De maneira prática, Objetiva, E bem intuitiva, Muito fácil, Fácil interpretação, Quem está no meu canal, Me conhece há mais tempo, Sabe da qualidade do meu conteúdo, E você que quer aprender, Invista em conhecimento, O meu curso está na descrição, Do link, Tá ok? Vou terminar essa aula, Por aqui, Falamos de book, Nas próximas aulas, Vamos falar, De maneira também, Bem sintética, Chamando a sua atenção, Bem resumida, Chamando a sua atenção, Para as principais ferramentas, Utilizadas no Tape Reader, Lembrando, Se você quer mais informações, Sobre essas ferramentas, Eu tenho aulas aqui, De maneira gratuita, Aqui no meu canal, Vídeos que eu falo, De maneira mais detalhada, A utilização de cada ferramenta, Dessa, Tudo bem? No mais grande abraço, Meu amigo, Mega Trader, E até a próxima aula.